Olá, seja bem-vindo aqui a Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, que é a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu. E a gente convida você a ouvir a rádio pelo 88,7 FM, mas também nos acompanhar pela internet no youtube.com barra Jovem Pan Blumenau. E o assunto de hoje é política, literatura, mas com essa base de desenvolvimento de um país, de um estado e dos municípios. Pois o nosso convidado de hoje é Paulinho Bornausen, que é Paulo Bornausen, que é natural de Blumenau, que é de uma família que tem um trabalho político, um trabalho puro pelo estado de Santa Catarina e também um trabalho de liderança do Brasil muito bonito e muito importante, que se deve registrar e se reconhecer. Pois quem olhar as histórias e ver década de 80, 70, 90, pode ver toda uma trajetória onde o estado de Santa Catarina foi expoente político e conseguiu capitalizar diversas coisas. E, dando esse briefing, convido e agradeço aí Paulinho Bornausen por participar e aceitar o convite de estar aqui em Blumenau, no nosso estúdio, e falar um pouquinho na Jovem Pan. Muito obrigado, Neto, obrigado pela oportunidade, obrigado a você que está nos assistindo. É sempre um prazer passar aqui e conversar com a melhor tradição de Blumenau. Tradição no microfone, tradição aqui na minha frente, você no jornalismo, já herdado lá do seu avô, e continuando essa saga de bons empresários de comunicação e bons comunicadores. Seu avô era um grande comunicador, como você, os seus tios, você tem aí realmente um berço. Como é importante a boa tradição? É isso mesmo. E é nisso que eu queria puxar. A sua família tem tradição por servir Santa Catarina, por servir ao Brasil. O seu avô, o seu pai, eles têm uma história muito bonita. Por que vocês sempre querem contribuir com o Estado de Santa Catarina, participar da política catarinense e nacional? Sim. Primeiro, eu te diria que servir, ter espírito público elevado, é o primeiro caminho. Quando você olha ao seu redor, na sua cidade, no seu país, no seu estado, e sente vontade de contribuir, se sente indignado com coisas que acontecem, que você gostaria de que acontecessem de outra forma, ou que melhorasse. Quando você se sente à vontade de tratar com as pessoas, de ter uma relação com o público em geral, de se expor mesmo ao grande público, com tudo que você tem de bom, e às vezes com aquilo que você não tem de tão bom, que às vezes você carrega também, quando você se coloca sobre o julgamento popular, com alguma ideia, com alguma coisa para fazer, é muito bacana. Eu tenho essa visão. E isso me despertou. Lá em casa somos quatro filhos, só em mim. Então, assim, foi só 25%. E os outros meus irmãos nunca quiseram adentrar o mundo da política. Eu acabei tendo essa vontade. A vontade, eu olhando, e tenho muito orgulho da trajetória dos meus tios-avós, do meu avô, do meu pai, que ajudaram a construir Santa Catarina, o melhor estado do país. Essa que é verdade. Às vezes vem muita crítica, mas aqui a gente tem duas coisas que são excelentes. O primeiro, um povo trabalhador, um espírito empreendedor. E a gente sabe o que é isso aqui em Blumenau. Fantástico. É um povo que... Nós somos formados aqui, não tem nobre. Aqui é filho de pescador ali no litoral, é filho de colono. Então, nós temos um povo que nasceu para trabalhar. Aqui não tem ninguém que seja nobre. Pelo contrário, nós todos somos pessoas que vêm. Eu sou neto do velho colono, do seu Irineu. Todos nós temos essa raiz. A partir daí, despertou em mim a vontade de caminhar, de fazer alguma coisa pela sociedade. Eu não sou funcionário público, eu sou um advogado. Hoje eu tenho uma pequena banca de advocacia com o meu filho, mais velho. Trabalho, tenho a minha vida, tenho quatro filhos. Mas gosto da política porque sei que ela, diferente até do setor privado, ela é capaz de modificar para melhor a vida de milhares e milhões de pessoas. Políticas públicas mudam a vida das pessoas de verdade. Às vezes, como empresário, você ajuda um pouquinho aqui e ali, mas é sempre muito limitado. Então, eu adentrei nesse caminho com muita honra, carregando um sobrenome importante, que tem bastante realizações. E eu agora, ao longo dessas décadas que eu participei, eu também já deixo um legado de trabalho. Eu diria assim, você que está me ouvindo, você que está me vendo, tem muito mais de Paulinho Bornazzi na sua vida que você possa imaginar. E é isso que eu conto um pouco no meu livro, é isso que eu converso um pouco com as pessoas, isso está em temas que eu trouxe para a sociedade, o show CPMF, uma luta contra o imposto, que ninguém acreditava que ia tirar, a lei do serviço voluntário, que hoje nós somos 57 milhões de voluntários no Brasil. Antes da minha lei, o trabalho voluntário, ele era atrapalhado pelas leis trabalhistas, previdenciárias, as entidades corriam muito risco de perderem o seu dinheiro em função de falsos voluntários. Hoje, as igrejas, hoje, as APAES, bombeiros, a polícia militar estão cheios de voluntários. A gente que gosta de sair daqui para ir ali para o litoral, no final de semana, no verão, aqueles bombeiros civis que estão nas praias, todos na lei do voluntário. Então, a lei do voluntário está na vida de todo mundo. O show CPMF na vida de todo mundo. Os centros de inovação estão entrando na vida de todos. Está o CIB aqui em Blumenau. Isso foi um sonho em 2011. Eu sonhei em fazer um Estado na fronteira do conhecimento. Eu sonhei, ouvi, planejei, organizei com um grupo de pessoas capazes e nós executamos isso. Saiu do papel. Está aqui hoje transformando a vida de milhares de pessoas da nossa região. Lá tem mais de 30 empresas. Ali terão os futuros Ering, os Adrosins, que construíram, as grandes empresas de Blumenau. Vão sair de lá. Por quê? Porque aquilo ali é um farol do conhecimento, é um farol do futuro e, principalmente, uma grande incubadora de novos talentos, de pessoas que vão surgir dali fazendo o emprego do futuro da nossa região. Então, a minha visão é sempre do futuro. Eu sou um visionário. Eu começo a olhar e vejo para frente. Eu ponho o pé no chão, porque o presente tem que ser o pé no chão, mas o olho tem que alcançar muito para frente. Inclusive, fazendo registro sobre o Centro de Inovação, que o Paulinho Bornauzi, como secretário do Estado de Santa Catarina de Desenvolvimento Econômico, ele implantou em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. E aqui em Blumenau, só para dar um exemplo, a gente estava conversando essa semana com o presidente do Sinduscom, mostra, como ele falou agora, do presente mais para o futuro, com a implantação ali do Distrito da Inovação, sendo que o Centro de Inovação é o centro, desenvolveu Itopava Seca, Itopava Norte, Vila Nova. A quantidade de empresas de tecnologia e do setor de saúde que hoje trabalha muito tecnologia, que foram girar nessa órbita é impressionante. Tanto é que Blumenau alcançou, nessa semana, um índice que foi a cidade que mais valorizou os imóveis no Brasil. E muito está centrado nessa região. Por quê? Porque o Centro de Inovação não é um prédio. Ele é um local que ilumina Blumenau e a região de conhecimento, de saber, de empreendedorismo. As pessoas têm vontade de ir lá para ser contaminadas. Os jovens... Outro dia eu estava descendo lá no centro, fui fazer uma visita com o prefeito Mário, e o prefeito Mário perguntou a dois jovens que desciam juntos, ah, vocês conhecem o Paulinho, o Paulo Bornaus, foi ele que idealizou isso aqui, isso é onde vocês estão trabalhando hoje. Aí o menino olhou para mim e disse, ah, eu não sabia, não, nem conhecia o senhor. Aí o Mário perguntou, mas o que isso significa para você? Ele olhou para mim e disse assim, isso é a minha vida. Então, senhor, essa esperança de novo, essa coisa de se redescobrir, de dar vazão aos talentos que a cidade tem, o Entra 21 serviu para o maior programa que nós fizemos em Santa Catarina até hoje, o Geração Técnica, foi o grande modelo, lá com o nosso povo todo aí, da Bluesoft, de todas as entidades que participavam. Fantástico! Eu copiei e fizemos 6.500 pessoas se formarem em três anos e meio para a tecnologia da inovação. Santa Catarina, quando eu cheguei, Neto, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estava com pleno emprego, parecia tudo indo muito bem, mas não estava. O valor agregado tecnológico na produção de Santa Catarina era menor do que a média brasileira. Significava que nos próximos anos, se nós não fizéssemos nada, nós íamos ter empregos de menor qualidade do que nós tínhamos em 2011. Íamos ganhar menos. As pessoas iam ganhar menos quando fossem trabalhar em uma empresa de Santa Catarina. Por isso surgiu o Programa Catarinense de Inovação. Para dar o salto. Naquele ano, em 2011, a Veja, através da The Economist, colocou o primeiro ranking de estados brasileiros. Nós éramos o sétimo em competitividade. Sétimo. Perdíamos para Brasília. Naquele momento, eu dissequei o ranking. Nós elencamos as ações que eram necessárias para tirar Santa Catarina daquela posição, arrumar ela para um destino mais tecnológico. E, em 2017, nós chegamos ao segundo lugar no ranking. Todas as ações continuaram. Veio a BMW para Santa Catarina. Os centros de inovação começaram a se estabelecer. O Geração Tec rodou. O Juro Zero atendeu o microempreendedor individual. E atende até hoje mais de 500 milhões emprestados. A Juro Zero de verdade. Nós fizemos um programa de inclusão na área da economia verde. Fomos trabalhar o catador de material reciclado. 43 associações em Santa Catarina foram tratadas por nós e pelo SEBRAE. Fizemos um trabalho nas micro e pequenas empresas em 2.406 empresas no estado. Do chão de fábrica à comercialização. Levamos 50 empresas para os Estados Unidos. Botamos sede lá, sem pedir autorização para ninguém. O estado bancou o back office, ou seja, a parte de trás da empresa. Virou empresa americana. Chips, empresas de chips, de mandioca. Empresas de software. Tinha todas as campeãs de Santa Catarina. E há quatro anos atrás foi vendida a primeira empresa desse grupo que foi para os Estados Unidos. 100 milhões de dólares. Uma empresa chamada Decora. Que você deve ter conhecido. Essa empresa saiu com quatro pessoas daqui e foi para os Estados Unidos. Só que ela hoje está em Santa Catarina. Ela é uma empresa multinacional feita por brasileiros. Então assim, a visão de longo prazo, a visão de construir, a visão de alargar os passos. A discussão hoje no Brasil está andando em oito. A gente está discutindo questões de costumes e outras mais. Até que são importantes, lógico. Mas quem é que vai gerar o emprego do futuro? Quem é que vai se incomodar daqui a 10, 20 anos de poder responder o que vai acontecer? Então assim, a visão hoje que eu olho do sistema brasileiro é que as pessoas acabaram sendo imputadas a nós brasileiros é uma agenda do dia. E quem é que está tratando da agenda do futuro? Ela é tão importante quanto a agenda do dia. Lógico que é importante resolver os problemas do dia a dia. Mas isso a gente faz todos os dias. A gente acorda. Agora, soprar chama da esperança, a brasa para a gente fazer com que as coisas andem, porque a esperança é o que move. A esperança é fé. E se você não tem esperança, você pode até ter uma dificuldade momentânea, até passar de necessidade. Mas o dia que você perde a esperança, não tem mais solução. Você não vai fazer mais nada. E o que eu estou vendo é que a juventude está perdendo a esperança. As pessoas como eu, na meia-idade, também estão olhando com desconfiança o futuro. Se nós não acordarmos para isso, fica difícil. Por isso que a minha pregação é muito mais nessa linha. Vamos acordar, vamos para Brasília com os nossos melhores. O eleitor pode botar os melhores em Brasília. Vamos preparar aqui o nosso setor privado cada vez mais para competir. Vamos dar chance para as pessoas terem emprego, abrirem a sua empresa, terem renda. Porque, às vezes, não é o emprego, é a renda. A pessoa trabalha, é um MEI. Então, se nós não temos que apoiar, é aí. Porque esperar que lá na capital do Estado ou lá em Brasília alguém venha aqui resolver os problemas, por exemplo, da 470, que não resolve nunca, ou qualquer outro, por exemplo, aqui dentro da nossa região, não vai vir. Nós é que temos que fazer isso. E, Paulinho, nessa pergunta, você tem uma bagagem de história familiar. Tinha a chance e tem essa participação, como teus irmãos ali de iniciativa privada, como advogado também, mas colocasse em alguns momentos da tua vida essa doação ao serviço público, como deputado estadual, três vezes deputado federal, secretário do Estado de Santa Catarina. E aí a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, por que voltar e colocar o nome à disposição para participar de um pleito e, principalmente, se colocando na Câmara dos Deputados Federais? Nesse momento que a gente vê que um Congresso que tinha uma esperança de renovação, ele não trabalhou o futuro. Como falasse muito bem, a única pauta que foi de futuro foi um pouquinho a reforma da Previdência. O resto não andou. Se choveu no molhado. Você está respondendo já a pergunta, porque falta muito para a gente fazer, mas tem duas questões que são importantes. Primeiro, o mundo está dando um cavalo de pau. A gente está assistindo o mundo de cabeça para baixo. Estão acontecendo coisas nesse momento no mundo que fazem toda a diferença. Nós estamos tendo uma briga de hegemonia geopolítica, geoeconômica, entre a China e os Estados Unidos, e, quando o urso e a águia brigam, o mundo treme. Vêm guerras. Além disso, tivemos ainda uma pandemia, que é um evento extremo. Isso tudo vai mudar daqui para frente. O quê? A forma de viver, de trabalhar. O custo das coisas, a gente está sentindo. A bomba explode na Ucrânia e o preço explode na bomba do posto. Então, o mundo está todo conectado. Vai haver uma mudança na cadeia produtiva mundial. O Brasil vai passar a ter chance em Santa Catarina. se fizer o dever de casa em receber grandes investimentos nos próximos 20, 30 anos para as futuras gerações e para as nossas ainda, para nós ainda, de novamente se reindustrializar. Olha a oportunidade. Por que tem que acabar a 470? Para a gente abrir essa veia entupida e o vale dar vazão novamente a receber investimentos em Blumenau e região que hoje não vêm para cá porque não tem como se conectar com o Brasil e com o mundo. Por um problema que é nosso, a 470, e a gente não consegue resolver. Isso se estende a Rio do Sul. Aqui no nosso vale, a maior região do estado. Então, nós temos que atrair isso. Isso vai acontecer. Dois, energia renovável. O mundo precisa descarbonizar, parar de jogar CO2 na atmosfera para não ter uma catástrofe ambiental. Isso não é mais do mundo da ficção. Isso é a verdade. É o que está acontecendo. Ora, como é que se faz isso? É científico. O mundo todo vai comprar crédito de carbono. Quem é dono de crédito de carbono no mundo? É o Brasil. Nós somos o maior produtor de energia limpa do mundo e nós temos a maior floresta do mundo. Nós temos 50% dos créditos de carbono no mundo. O mundo vai comprar, nos próximos 10 anos, pelo menos, 4 trilhões de dólares de crédito de carbono. Para você ter uma ideia, o atual prefeito da capital fez um levantamento de potencial de crédito de carbono da cidade de Florianópolis. 2,8 bilhões por ano para poder fazer realmente uma captação. Então, tem essa chance. Nós temos grandes oportunidades se abrindo, mas, para isso, nós temos que fazer um dever de casa em Brasília. Temos que ajudar a melhorar a condição de segurança do Brasil, segurança de investimento. Nós temos segurança alimentar já. Nós somos o celeiro do mundo. Mas isso tudo tem que estar arrumado. E o Congresso Nacional é quem manda no Brasil hoje. Eu lhe dava um dado antes da nossa conversa que, quando eu saí de lá em 2014, 4% de todas as verbas da União disponíveis para investimento eram por emendas parlamentares. Hoje, é 41%. Então, nós temos que ter deputados e senadores em Brasília que entendam do ramo, que saibam sentar na mesa redonda do poder, que não fiquem pedindo favor, mas que se imponham e que conheçam como fazer e tragam os recursos e coloquem Santa Catarina como prioridade. Esse ponto é fundamental. Então, na prática, a gente pode dar um exemplo ao seguinte. 41% da verba que o governo federal tem disponível para colocar... Qualquer coisa. Na 470, a decisão está junto aos deputados. 40% do que pode pôr está na mão dos deputados e senadores de Santa Catarina. Então, se olhar para o retrovisor hoje que a 470 não andou em uma velocidade que se deve... Não foi posto recurso. Foram para outras coisas. Simples assim. Por isso que Blumenau e região precisam ter um compromisso com os deputados. Muito mais do que carteira de identidade. Eu posso puxar a minha aqui. Eu nasci no Santo Isabel, em 1963, com uma enchente. Minha mãe saiu de canoa. Meu pai veio de trem lá de Trombudo Central. Soltou na Rua São Paulo. Atravessou com água até a cintura para chegar na Rua Paraíba. Isso tudo a gente pode. Mas o que isso tem de compromisso? O meu compromisso é diferente. Eu tenho um compromisso com a cidade de Blumenau. Um compromisso de coração é verdade. Mas tem um compromisso de estratégia para Santa Catarina. Se o Vale vai mal, Santa Catarina vai mal. E o Vale está, nesse momento, numa divisória. As cidades estão bem, mas as ligações entre elas não funcionam. Hoje eu fui convidado pelos 14 prefeitos e assumi a presença do Conselho Consultivo em Nova Vale Europeu. Nós temos um projeto para fazer um grande projeto de mobilidade urbana entre os 14 municípios, como eu fiz lá na região da Anfri, em Itajaí. Para quê? Para ter transporte público de qualidade entre as cidades e tirar, desentupir a veia do transporte. Hoje, para sair de Rio dos Cedos e chegar em Blumenau, é difícil. Para ir a Gaspar é mais ainda. E eu estou falando da mesma região. Isso é impossível. Você vai na Europa, vai na Alemanha, que nós vamos muito na Alemanha, você vê Berlim, Munique. As cidades têm transporte público de qualidade, elétrico, não poluente. Por que nós não podemos ter aqui? Eu vou esperar que em Brasília faça isso por mim? Não. Nem Florianópolis. Somos nós. Então, essa é a proposta do futuro aqui. Empoderar a nossa região. Fazer com que a rédea do destino da nossa região esteja na nossa mão. Para isso, precisamos ter bons parceiros em Brasília, bons parceiros em Florianópolis, mas, principalmente, aqui. Nós precisamos decidir o que a gente quer. Super empoderados por um poder que nós já temos, só que a gente fica. E aí, tu veio da tua casa ou da minha, dizendo que todo problema é de Brasília e toda solução está lá. Mentira. Todo problema é nosso e a nossa solução tem que estar aqui. Essa é a virada da cabeça. É difícil falar isso? É, mas essa é a realidade. Me perguntou por que eu gostaria de retornar à vida pública, porque eu acho que eu tenho uma contribuição para dar. Esses anos que eu passei, eu fui um soupe, né? Eu sonhei, eu ouvi, eu planejei, executei e entreguei. Essa última letrinha, o E aí, que é um livro que eu escrevi, essa última letra de executar e entregar, entregar e executar é o mais difícil. Aí o político geralmente tropeça, né? Ele usa o S, o O e o P, mas quando chega no E, não tem entrega, e aí o bicho pega. Então, nós precisamos ter entrega. Precisamos de sonho, sim, mas precisamos de entrega. Quem fizer a leitura desse livro, soupe, Do Sonho à Entrega, o que ele encontra? Ele encontra um pouco dessa história de resiliência, do sonho verdadeiro, do sonho de ajudar as pessoas, de ouvir, que é muito importante, ouvir é aprender também, né? Do planejar, é de sentar e estudar para fazer bem feito aquilo, Para planejar bem feito. Fiz isso muito na BMW, foi um grande planejamento, do zero ao primeiro carro, foram só 24 meses. Eu ia dizer quem ia, imaginar que a BMW ia estar em Santa Catarina. Que empresta para a gente um selo de qualidade que Santa Catarina já tinha, mas agora é mundial, é uma empresa sustentável, que podia fazer foguete, avião, mas faz carro, né? Ela tem inteligência, ela tem o produto que está ali no CIB, né? Que é empreendedorismo com inteligência, com capacidade de engenharia, né? E na sequência, o executar, que é tirar do papel e fazer valer e entregar para as pessoas alguma coisa que faça diferença na vida delas. Então, eu sou um soupe, né? E a maioria das pessoas também são, né? Dentro do que fazem, mas muitos, e nós estamos dispersos, né? E acabamos dando chance para aqueles que têm só conversa, não têm execução e entrega. Então, o livro mostra um pouco dessas entregas, das missões impossíveis, mas lança um desafio, dobrar a renda do catarinense até 2032. Nós precisamos dobrar o salário, a renda de cada catarinense. É o mínimo que nós temos que fazer. Então, do sonho à entrega. Mais 10 anos para fazer isso. Então, eu tenho mais coisa do que tu possas imaginar para fazer nos próximos anos, sonhando, mas executando também. E eu tenho uma última pergunta que é relacionada a um pouco do contexto histórico. Em 2010, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na cidade de Joinville para uma pré-campanha, mais da época da Dilma Rousseff, e ele comentou sobre a família Bornause. Falou que era uma família que não deveria estar mais presente no dia a dia dos catarinenses e dos brasileiros. O que você, como, primeiro, uma pessoa da família, como catarinense, enxergou nessas palavras e sempre a visão quando alguém lembra desse episódio? Eu respondi a ele naquele mesmo dia. Eu disse que ele via Santa Catarina, para falar do nome da minha família, primeiro ele tinha que limpar a boca e, segundo, vim são, porque naquele comício ele fez um comício e ele não estava são para dizer isso. E depois veio a resposta nas urnas. Naquela eleição ele fez 145 mil votos para deputado federal e a Dilma, a candidata dele, perdeu, levou uma lavada em Santa Catarina. Nós ganhamos a eleição aqui em primeiro turno. Então, sim, esse tipo de fanfarrão, esse tipo de gente que olha o poder como apenas um meio de satisfazer o seu ego, que é populista, no final do dia não tem entrega. O Brasil acabou sendo assaltado à luz do dia por essa gente que vinha aqui dizer que tinha que exterminar os outros. Eu estou aqui em Blumenau hoje, ando na rua, posso andar, sou cumprimentado, as pessoas gostam de mim. Aqui eu fiz 50,34% dos votos para o Senado em 2014. 70 mil votos, 70 mil blumenauenses que eu quero agradecer, foram lá naquele dia e me elegeram em primeiro turno. Pena que eu acabei não ganhando, mas não tem problema. Eu sou grato e o importante é isso. Aqui em Blumenau, então, essa gente que vem falar dos outros em Santa Catarina, que não sabe o que está dizendo, não serve a Santa Catarina. A gente tem uma história aqui de muitos anos construindo, ajudando a construir. Então, quem quer destruir, o povo sabe para onde vai mandar. esse tipo de bocudo, de populista, deixa para lá. A gente vai seguir o nosso caminho. A gente não se pauta pela crítica dos outros, mas quando vier falar de desaforo em Santa Catarina, vai escutar. Quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Perfeito. Paulinho, muito obrigado pela sua vinda aqui em Blumenau, a visita aqui à nossa emissora, a entrevista disponível aqui na Jovem Pan. Agradeço e parabenizo pelo livro e pela trajetória. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Neto. muita gratidão por poder estar aqui usando esses microfones para falar com a nossa Blumenau e região numa rádio que tem tanta tradição, com uma família que tem tanta boa tradição e que faz tanto bem aqui para a nossa Blumenau e região. Parabéns pelo trabalho de vocês. Recebemos Paulinho Bornhausen aqui na Jovem Pan falando sobre o seu livro Soap, mas também falando sobre política e sobre Brasil e o Estado de Santa Catarina. E como foi dito, muito do que você vê hoje na cidade de Blumenau em Santa Catarina nos últimos 10 anos em desenvolvimento econômico materializado está aqui. Do sonho à realização e aí você pode testemunhar circulando por Santa Catarina. e aí Obrigado.